olá pessoal seja bem vindo mais um vídeo do canal horta invasos do ricardo hoje vou mostrar um inseto espetacular ele é mais que o melhor dos insetos aqui da horta aqui eu vi uma postagem no meu grupo do horta invasos do ricardo no facebook e lá eu vi um bicho lixeiro até aí tudo bem você tem uma idéia esse bicho lixeiro ele nasce uma larvinha aí depois ele tudo que ele vai comendo e vai colocando as costas você pode acreditar ele tudo que ele come assim na horta ele a carcaça põe nas costas e fica nas costas para ele se camuflar você tem uma idéia esse bicho ele come pulgão, coxonilha, ácaro, ovos de lagarta, mini lagartinha e mais coisa ele come muito inseto aqueles que é minúsculo às vezes você tem um pulgão lá na couve a joaninha não consegue chegar naquele cantinho bem estreitinho ele vai entrar lá e come pode ter certeza que você já viu um inseto aí entrar dentro da sua casa pode reparar é igualzinho é o bicho lixeiro ele é tão esperto que ele vai lá e põe um ovo numa haste bem fininha com ovinho na ponta para dificultar o predador ir lá e comer os ovos dele haja esperteza né assim ele multiplica muito mais rápido ele nasceu tão pitidico já tem um pulgãozinho na boca dele já pegou um pulgão um pulgão para comer ó vou aproximar a imagem para você ver com mais detalhes que bonitinho ele já tá sempre à procura de alimento ele não para o dia todo assim pode acreditar ele pode comer milhares de insetos e olha com que ele se mexe rápido sempre procurando alimento quando ele chega nesse tamanho de um centímetro ele já pode comer insetos maiores como coxonilha e pulgões quando é pequenininha pode comer acas minúsculas e logo logo ele se transforma num casulo que eu vou mostrar mais para frente que ele vai virar aquele bichinho verde olha com que ele movimenta entre os galhos do meu erva-doce ele tá sempre procurando alimento o tempo todo ó recebi uma visita do inseto aqui lixeiro na minha casa estou muito feliz agora sim ele vai exterminar todos os insetos aqui da minha horta é uma gracinha o bicho é lindo ó olha só arrumando a anteninha só porque eu tô filmando ele para sair bonito na filmagem esse sim é o bicho lixeiro bicho lixeiro Neuroptera chrysopidae é o controle para você fazer o controle biológico aí nessa horta para você não usar veneno nessa horta se você encontrar um inseto dele põe ele lá no altar em primeiro lugar porque ele ganha até da joaninha ele come mais que a joaninha a inseto se ele você conseguir multiplicar tem lugar até que vende na internet esses insetos para fazer o controle biológico depois que ele de um tempo ele vira um casulinho a largata não vai lá e vira faz casulo para virar borboleta ele vira um casulo para depois virar aquele bichinho verde e aí você pega esse bichinho junta com a joaninha que tá em casa já era não existe mais pulgão nas plantas aqui eu tenho um exército de joaninha aí sim pessoal vamos se você ver um bichinho desse vão cuidar com a joaninha é isso aí pessoal se você gostou do vídeo de hoje não esqueça de dar aquele like se inscrever e assinar o assininho tem um grupo do facebook horta em vaso do ricardo tem um link aqui também para você participar do do grupo horta em vaso do ricardo se você clicar lá que eu autorizo lá valeu pessoal um abraço até o próximo vídeo e vamos deixar o bichinho aí comer os insetos da nossa horta não vai matar ele fazer nada deixar lá que é um inseto do bem